Vamos iniciar aqui a nossa última mesa da manhã, que vai discutir exatamente a difusão de orçamentos participativos ao redor do mundo. Temos aqui três palestrantes com muita qualidade. Vamos começar com o Brian Wampler, que é da Boise University. Depois tem Luísa Jardim, do People Powered, e Carla Bizerra, da Secretaria-Geral da Presidência da República, sobre esse tema da difusão do orçamento participativo, que tem tudo a ver com a mesa anterior da Rede Brasileira de Orçamentos Participativos. Vamos lá, Brian, contigo. O mesmo problema tem todo mundo. Todo mundo tem o mesmo problema? Olá, bom dia. Primeiro, quero agradecer à Carla para organizar a panela e a mesa para estar aqui com vocês. Estou supercontente porque... Estou fazendo o feedback aqui. Estou supercontente porque tenho quase 30 anos trabalhando nesses assuntos de participação aqui no Brasil. Cheguei em 1995, quando o Malufi era prefeito de Sao Paulo, e comecei a estudar os conselhos de políticas públicas naquela época. Mas eu vou falar sobre um livro que a gente publicamos faz dois anos, Principal Rebudging and Global Perspective. A ideia desse livro é tentar pensar um pouco a política comparativa, a política local, mas de maneira comparativa no mundo. Meus estudos, ao longo desses 30 anos, tem muito a ver com o processo de comparação entre os municípios, os estados e os governos que estão fazendo vários programas de participação. O foco meu vem de... Ao longo desses anos, eu fiz uma tentativa de explicar como os municípios, como esses programas estão funcionando, quais programas estão funcionando bem, e quais são os impactos. O início dessa linha de pesquisa começou quando eu estava em Porto Alegre. E tinha duas lideranças que me fizeram uma pergunta que me orientou a pesquisa. Uma liderança comunitária, ela chegou e falou, ou ela falou, cara, essa experiência vai fazer, vai ter impacto na nossa vida? Eu falei, não sei, eu sou estudante de posse, não sei nada. E ela falou, realmente, esse vale nosso tempo. Então, desde aquela pergunta, eu passei muito tempo tentando pensar quais são os efeitos dessas instituições precipitivas. Em outro lugar, em outro canto, eu estive em Rio Claro, em São Paulo. E uma liderança lá me perguntou, mas essa experiência não está funcionando bem. Quando vamos chegar a ser como Porto Alegre? E eu pensei, gente, provavelmente nunca. Mas não falei isso, mas, na verdade, foi isso. Então, essas duas perguntas, impacto e como podemos medir a qualidade, foi uma coisa que me orientou a pesquisa nos últimos anos. Bom, esse livro saiu de essa tentativa de entender a difusão dessas experiências precipitivas. De uma experiência, dez experiências em 1990, agora tem mais de 10 mil ao longo do mundo. E foi uma tentativa de entender como podemos explicar a qualidade de essa experiência. Eu escrevi esse livro com duas pessoas e foi baseada nessas três perguntas. Como o orçamento precipitivo transformou durante os últimos 30 anos? O que mudou? Saindo de uma experiência radical de democracia, o que mudou? A segunda pergunta, quais foram os mecanismos que os orçamentos precipitivos poderiam produzir mudanças? Mudanças sociais, mudanças políticas. E a terceira pergunta, e até que ponto esses programas realmente estão gerando mudanças? É uma coisa só para inglês ver, ou é uma coisa que realmente está mudando a política? Bom, que percebemos que hoje em dia... E temos orçamento precipitivo em todo o continente do mundo. E quando a gente começou a pensar em como organizar uma maneira de pensar sobre as experiências, criamos seis tipos. Podemos ver que nós achamos que tem seis tipos. Uma é Empower Democracy e Redistripação. Essa é Democracia Fortalecida. Essa é um processo de empoderamento que é o foco do próprio programa. Essa é, podemos pensar as experiências de Porto Alegre e Belo Horizonte como exemplares desse processo. A segunda é aprofundando a democracia pela mobilização comunitária. Essa é muito Chicago, Barcelona, eu diria, Madrid, New York City. O terceiro tipo de orçamento precipitivo que a gente veja é os programas mandados pelo próprio governo nacional. Alguém falou sobre isso ontem, podemos pensar em Peru, Indonísia, são exemplos bons disso. Participação digital é outra forma. A quinta, que é muito importante, porque tem o Banco Mundial que está vinculado a esse processo, especialmente em África, é uma coisa de social accountability development. Essa coisa de, tem o foco do Banco Mundial. E o último tipo que a gente achou é uma governança eficiente. Você pode ver isso muito na Europa, especialmente na Alemanha e partes da França mais rural. Bom. Essa não está funcionando. Ah, está. Agora foi. E, para pensar essas, como nós organizamos esse processo, achamos cinco critérios que explicam a diferença dessas formas de governos, essas formas de orçamento precipitivo. A forma de participação, a forma de tomada de decisão, a critério para alocar recursos, o controle local, de onde vêm os recursos, e quem são os atores que estão atrás do próprio programa. Uma coisa que é interessante, que essa é a primeira, eu vou falar um pouco sobre essas cinco critérios. Em termos de participação, o que vemos é que esse tema que começou a experiência de Porto Alegre, que era o modelo, não é mais o modelo. Podemos ver em muitos lugares que agora as pessoas são convidadas pelos governos. Então, é uma coisa, um pouco, dar uma pública com as cartas marcadas pelo governo para convidar as pessoas que já são os amigos do próprio governo. Podemos ver que em outros lugares lugares que não existem regras para definir quem poderia participar. Então, é um processo que são bem menos organizados e bem menos institucionalizados. Bom, a segunda mudança importantíssima foi o momento da tomada de decisão. Nos primeiros programas, a tomada de decisão foi importantíssima porque quem as pessoas, as coisas que decidiram nos governos, nos processos, essas decisões foram feitas pelos governos. O que vemos hoje em outras partes do mundo é um processo em que é um processo muito mais baseado na deliberação entre quem fala mais e quem fica mais decide quem vai ser decidido. Então, temos uma mudança que os processos são muito mais consultivos. era um processo muito mais decisões que eram feitas pelas decisões. Hoje em dia é muito mais consultivo, feito por decisões das pessoas vinculadas ao próprio governo. Bom, eu só tenho mais cinco minutos e eu vou fazer a última. O ator que está atrás do programa é chave para o tipo. no início, se você pensa em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, foi o governo que estava tentando usar o programa para melhorar a sociedade, para fins eleitorais, para mobilizar o público. Hoje em dia, muitos dos programas, orçamentos de perspectiva que são feitos, são feitos através do apoio do Banco Mundial. O Banco Mundial está insistindo que os governos fazem e isso significa que o governo está muito mais vinculado e está vinculado ao que está dizendo o Banco Mundial do que a própria sociedade civil. Bom, essa é... Nesse livro a gente achou três coisas chaves. Primeiro, as regras são importantíssimas. As regras, as formas institucionais. Quando você tem um processo consultivo em que o Banco Mundial está atrás dos programas, que você vai ter um programa muito mais frágil, muito mais fraco do que os programas em que as pessoas poderiam fazer decisões de verdade no processo. Segundo, o processo de consensus-based decision-making, a falta de regras que está distribuindo mais recursos para as comunidades mais pobres têm efeitos negativos no processo. Os processos chegam a ser muito mais consultivos e muito mais decisores em termos de mudar a política pública da própria cidade. Terceira coisa, as condições locais são fundamentais, especialmente em termos da presença da democracia. O que estamos aprendendo, por exemplo, em Quênia, é a falta de competitividade nas eleições locais, está diminuindo as incentivas para os governos eleitos para investir no orçamento precipitivo. Ou seja, uma coisa que existia no Brasil foi as eleições competitivas. a gente não deu conta da importância de ter uma democracia competitiva em que vários grupos podem pressionar a própria prefeitura para investir no programa. Ou seja, a falta de democracia no Mais Globo, a falta de democracia representativa vai diminuir o impacto da democracia precipitiva. Temos muito poucos que não sabemos ainda, baseado nessa pesquisa. A gente usou muito da pesquisa de Nelson, esse foi um livro de Nelson, o trabalho de Nelson, foi uma coisa fundamental que a gente usou, mas eu acho que ainda, quando pensamos nessas experiências, ainda temos muitas poucas evidências comparadas. A gente não sabe o que está acontecendo na maioria dos programas no mundo. Temos muito poucas informações dos impactos desses processos. Não sabemos se esses programas têm impacto. Especialmente nas cidades, nos países mais pobres, os países, não sabemos se eles têm pouco dinheiro, pouco recurso, e não sabemos se esse vai, tem um impacto em termos de, impacto de bem-estar, por exemplo. Temos evidências em Brasil e Peru que o orçamento precipitivo criou, está associado com melhoramentos no bem-estar, mas fora de Brasil e Peru não temos evidências, não temos provas que mostram que esses programas estão mudando a vida das pessoas. e eu diria que as perguntas chaves para a próxima etapa de pesquisa para entender esses processos são algumas dessas. Como o contexto é importante? Qual é importante o contexto das eleições, do recurso, da competitividade, das eleições, desculpa. Segundo, até que ponto OP poderia ser efetivo nos regimes fascistas e autoritários? Por exemplo, como podemos considerar um processo de orçamento precipitivo em China? Regime claramente fascista, claramente as pessoas não têm direitos. E aí? Poderia ter esses processos? Porque tem processos lá, mas até que ponto esses processos são democráticos e até que esses processos são fortalecendo o próprio regime fascista? Terceiro, o orçamento precipitivo poderia ser efetivo quando é emendado para o governo nacional ou promovido para os donos ou Banco Mundial? E a gente ainda não sabemos até que ponto esses processos são efetivos. Bom, e a última pergunta, que eu acho que a gente tem poucas informações, e esses programas poderiam ser efetivos nas áreas rurais? Isso é importante porque muitos programas na África são áreas rurais, e não sabemos se precisa, por exemplo, uma sociedade civil mais ativa que está associada nas cidades maiores. Bom, já está terminando o tempo, então, eu acho que temos algumas tentativas, o grupo de Nelson em Portugal, e eu acho que esse livro é uma tentativa para pensar o orçamento precipitivo em uma perspectiva mais global, novo, mas ainda não temos uma ideia concreta de quais são os impactos desses processos. Realmente vale a pena fazer esses programas ou o investimento deveria ser de outro tipo? Então, eu acho que estamos no momento de fazer mais pesquisas sobre isso. Obrigado. Obrigado, Brian. Vamos passar agora a palavra para a Luísa contigo. Oi. Oi, gente, bom dia, boa tarde. Ui, foto. Primeiro, agradecer à Carla pelo convite, agradecer aqui aos companheiros de mesa, agradecer vocês por estarem aqui. A ideia da minha fala agora é apresentar a rede da People Powered, que é onde eu trabalho, e como que foi esse movimento de começar trabalhando com orçamento participativo e migrar para trabalhar com outras formas de participação também. Me apresentando brevemente, eu sou a Luísa, sou de São Paulo, eu sou formada em administração pública, mestre em ciência política e estou agora no doutorado em administração pública e governo. Eu estudo democracia participativa, participação social, com foco mais na participação digital. E eu estou no time da People Powered do ano passado. Então, eu vou até usar uma colinha aqui, porque eu vou apresentar uma história de um momento que eu ainda não estava, e aí eu preciso do apoio para lembrar exatamente o que aconteceu. Mas vamos lá. pronto. Então, 2018. 2018 é quando começa a se formar essa rede. Então, o que acontece foi, a The Hellet Foundation e a Omidyar Network decidiram começar a investir numa rede global que discutir... Pode falar. Ah, está bom. Obrigada. Que começasse a discutir orçamento participativo. Por quê? Porque eles entenderam que tinha um movimento crescente de iniciativas de orçamento participativo, já vindo de uns bons anos até 2018, mas que tinham desafios gerais que perpassavam todas essas experiências. E aí, qual que foi a ideia dessas duas fundações, dessas duas organizações? Precisamos juntar pessoas para elas começarem a debater como que esses desafios, que são desafios de mais de uma cidade, podem se beneficiar de uma rede que compartilhe os desafios, compartilhe as maneiras de enfrentamento e as soluções. Então, assim, começou um processo, foram 40 pessoas que eles juntaram, 40 praticantes de orçamento participativo que tinham algumas iniciativas de sucesso, até se tiver alguém aqui que estava nesse momento também, eu sei que o Osmani estava, acho que a Carla participou de alguns dos encontros também. Então, o que foi a ideia? Então, juntou essas 40 pessoas para debaterem esses desafios comuns e daí saiu a iniciativa, tá, então vamos criar uma rede de orçamento participativo. Obrigada. Ah, pronto. E aí, então, em 2019, é quando a... Deixa eu até ver quem foi. É quando, então, eles conseguem formalizar a rede no Global Participatory Budgeting Hub. Então, aqui vocês vão ver alguns rostos que vocês provavelmente já viram nessa e em outras conferências também. O Tarso até deu um tchauzinho ali. Então, a ideia foi, surgiu esse participatory budget que ele se estruturava a partir de dois principais corpos. Um era um conselho, um board de practitioner, de praticantes, que o foco, então, era identificar as prioridades para novos recursos e para ferramentas de implementação de orçamento participativo, e também desenvolver novos recursos e ferramentas. E, por outro lado, um board, um conselho de pesquisa, que ia estar ali tentando reunir os principais recursos, as principais pesquisas sobre orçamento participativo, e também criar agendas coletivas de pesquisa que pudessem avançar alguns dos temas que mais precisavam desse apoio. E aí, em 2020, o que acontece é, essa rede começa a identificar que muitos dos desafios não estavam restritos ao orçamento participativo. Então, muitos dos desafios, soluções, as próprias estratégias de advoca-se para tentar colocar uma agenda de democracia participativa, não eram coisas restritas só a quem fazia orçamento participativo. tinham coisas comuns com outros mecanismos de participação, outros mecanismos de democracia participativa. E, assim, eles começam, então, a pensar em como fazer essa rede se expandir para ir além do orçamento participativo. E há, então, em 2020, esse momento que junta, de novo, um grupo grande de pessoas para pensar nisso. Então, foram 58 líderes de 28 países diferentes para começarem a pensar como eles poderiam levar esse trabalho para um outro nível, tanto em termos de alcance, mas expandir a quantidade de iniciativas contempladas. Então, vamos lá. Então, quais eram as principais coisas que foram levantadas nesse momento em 2020? Existem muitos artigos, muitos relatórios, mas é difícil achar a informação acessível e relevante, guias acessíveis e relevantes que podem resumir essas informações. There are good conferences. Tem ótimas conferências como essa que a gente está agora, mas não tem suporte suficiente para resolver os problemas comuns para além dessas conferências, para além desses encontros que têm uma frequência anual ou a cada dois anos. Existem ótimas pessoas fazendo os papéis individualmente, então, local champions, pessoas que carregam a bandeira do orçamento participativo, da participação, da democracia participativa em diversos lugares, mas não tem um objetivo comum para que esses local champions estejam trabalhando alinhados, e, por fim, que esses desafios são ainda maiores para as pessoas na África, Ásia, na Eastern Europe e na América Latina. Então, como que a gente pode fazer... Então, a ideia foi isso, vamos sair, então, do hub focado em orçamento participativo, vamos para uma rede mais geral e vamos ter esses objetivos, justamente resolver esses quatro principais problemas mapeados. E aí, então, a teoria da mudança da people-powered, ela é o problema. pessoas não têm o poder para garantir que governos são responsivos às suas necessidades, a solução seria expandir o poder das pessoas na tomada de decisão, as atividades, apoiar organizações e governos que estão construindo a democracia participativa, os resultados, mais governos, então, implementando o processo de democracia participativa e o impacto que as pessoas conseguem endereçar suas necessidades de uma maneira mais assertiva, e aí fazendo uso dos seus direitos e também perseguindo os seus sonhos. Então, tem um pouco essa ideia também que não é só ser assertivo no prático, é também permitir que a população possa sonhar. Então, a missão é expandir o poder das pessoas para fazer as tomadas de decisão dos governos. E aí, só para a gente sair de um ponto comum, porque a gente sai de um mecanismo que é o orçamento participativo e a gente vai falar de democracia participativa. E aí, qual que é o conceito que a gente adota de democracia participativa? Então, a gente fala de uma maneira bem geral, que seria uma forma de democracia que permite que os membros da comunidade façam decisões de políticas públicas que afetam as suas vidas em conjunto com governos. Então, tem sempre esses dois atores. Acho que isso diferencia um pouco da participação política. Em português, é mais fácil. A gente tem o termo participação social, em outros idiomas, a gente fica com essa confusão dos conceitos. Mas, enfim, acho que o termo que a gente usa em português seria bem participação social. E aí, a gente trabalha principalmente com cinco principais mecanismos até o momento, que são o orçamento participativo, de onde tudo surgiu, fazer política pública de maneira participativa, o teatro legislativo, que é um mecanismo que surgiu aqui no Brasil com o Augusto Boal e hoje tem alguns exemplos pelo mundo, assembleias de cidadão e planejamento participativo. E aí, o que a gente faz com esses mecanismos? Então, a gente tem uma estratégia que a gente comunica sobre a existência desses mecanismos, a importância da democracia participativa, a gente oferece recursos, a gente oferece treinamento e oferece programa de mentoria, tudo isso objetivando, no fim, chegar a uma mudança da política pública. Então, vou só passar rapidinho alguns dos recursos, mas vocês podem olhar no site, a gente pode conversar melhor, mas tem um centro de recursos em que a ideia dele é um centro, ter uma coradoria de recursos, não é competir com o Google, por exemplo, onde você pode pesquisar e achar um monte de coisa, é a gente fazer uma coradoria de quais são os recursos mais efetivos e mais práticos e que tenham compromisso com a acessibilidade, para a gente conseguir levar conhecimento sobre esses mecanismos, sobre a experiência de democracia participativa para diferentes lugares. Pesquisa. Então, tem tanto, a gente reúne pesquisas que vêm saindo sobre o tema, mas também a gente continua com essa ideia de fazer uma proposta de uma agenda de pesquisa de lacunas existentes, principalmente focada no impacto, que o Brian estava falando, que acho que é uma das principais coisas que as pessoas têm sede de saber, qual é o impacto da democracia participativa. A gente tem um guia de plataformas digitais e uma avaliação das plataformas, então, isso, inclusive, descobri recentemente numa entrevista com a Carla e com a equipe da Diretoria de Participação Digital, que o governo federal usou esse guia no momento de decidir, o uso de decidir, usar o Decidim, quantos decidiram? Decidir, adotar o Decidim para o processo do PPA participativo. O Playbook, o Playbook é uma ferramenta que a gente lançou em setembro, que ele é como se fosse um guia interativo, que a pessoa vai falando as necessidades que ela tem, o Playbook vai guiando ela para montar um processo participativo. Então, ela escolhe fazer o orçamento participativo. Ele vai por cada etapa do orçamento fazendo uma série de perguntas que a pessoa vai respondendo num formato de questionário e, no final, ela sai com um plano, que ela pode levar esse plano para apresentar, para convencer tomadores de decisão a implementar o orçamento participativo. Enfim, então, ele passa por todas as etapas do mecanismo e é superinteressante e tudo disponível. E cursos online que ajudam, enfim, são cursos de... A gente está agora trabalhando alguns cursos de democracia inclusiva, por exemplo. A gente tem um curso de como começar uma assembleia do clima. A gente tem alguns cursos que ajudam e que são muito também trazendo conhecimento da rede, conhecimento já existente da rede para poder passar para outras pessoas. Programa de mentoria, qualquer pessoa que, então, está implementando um processo de democracia participativa e precisa de ajuda em alguma etapa, pode recorrer ao programa e a gente conecta com uma rede de mentores que vão ali ter cinco sessões e ajudar a pessoa a implementar ou avaliar o programa. E programas de aceleradores. Então, a gente tem um em combate a mudanças climáticas e um em democracia digital, todos com foco, claro, na participação como uma ferramenta. E aí, só para fechar, então, tudo isso que a gente faz, a People Powered, ela é uma organização que ela é guiada pelos seus membros. Os membros são, atualmente, organizações sem fins lucrativos de qualquer parte do mundo que trabalham com a democracia participativa. Ano que vem, a gente vai expandir a rede para também incluir uma possibilidade de fazer parte da rede enquanto membros individuais. Então, nisso, a gente consegue alcançar gente que não esteja numa ONG, gente que esteja diretamente no governo ou em outras associações. E essa ONG é que toma, essa rede de membros é que toma todas as decisões. Então, aqui são alguns dos membros que fazem parte dessa rede. Vocês podem ver gente que estava aqui participando dos encontros. E a ideia é que essa rede, todos os recursos que vocês viram, eles foram desenvolvidos porque essa rede, pelo nosso processo participativo interno, essa rede decidiu destinar a parte do orçamento anual da organização para desenvolver esses recursos. Vou mostrar três exemplos rápidos antes de acabar. Um orçamento participativo focado em imigrantes, um projeto de elaboração de política pública de maneira participativa no Zimbábue, que foi feito por uma pessoa que fez parte de um acelerador, de um programa de aceleração. E aqui, um uso do playbook que está sendo feito pelo governo do Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Educação, usar um playbook para montar uma estratégia de como eles podem colocar participação social em algumas coisas da secretaria. É isto. Deixo aqui meu contato para mais informações. Ali no QR Code vocês conseguem acesso a se inscrever para a newsletter, mas também podem pegar mais informações de contato, enfim, as informações da organização. E eu espero ver vocês também mais próximos da rede, quem ainda não faz parte. E é isso. Muito obrigada. muito obrigada, gente. Obrigado, Luísa. Vamos agora passar, sem mais delongas, para a Carla Bezerra, que vai fazer sua apresentação e depois eu volto para fazer um comentário geral. Bom dia, gente. Eu sempre prefiro falar no microfone fixo, porque daí eu consigo também segurar e passar um pouco. Bom, gente, boa tarde. Muito obrigada por permanecerem aqui já na reta final do nosso evento. Queria agradecer muito também a Luísa, o Brian e o Igor por terem aceitado esse convite. Queria dar um pouquinho de contexto para vocês. Quando a gente começou a montar essa mesa, eu estava ainda no IPEA como pesquisadora, trabalhando junto com o Igor, e a gente estava pensando um pouco como trazer um pouco do que a gente discute dentro da coordenação de democracia e interações estatais para o evento. Ao longo desse tempo, eu mudei de posição. Então, agora, eu recentemente assumi a diretoria de participação digital no governo federal. Então, não sei se alguns de vocês tiveram ontem, eu fiz uma apresentação sobre esse tema. Mas hoje eu vou pedir licença para voltar para o meu chapéu de pesquisadora, porque o que eu vou apresentar aqui é um pouco o resultado de um artigo que eu publiquei cerca de 2019. E a ideia desse painel sempre foi assim, acho que, como o Brian apresentou, a gente tem poucos estudos comparados, a gente tem esse esforço importante que foi feito com o Nelson Dias à frente, tem esse livro que foi publicado pelo Brian, junto com a Stephanie McNaughty e o Michael Touchton. Então, eles também, de alguma forma, participam desse esforço. A gente tem alguns esforços de redes globais, como é o caso da People Powered e a própria OIDP. Então, a ideia dessa mesa era como é que a gente traz para além de casos que a gente está sempre trazendo, estudando e tal, como é que a gente traz um pouco dessa perspectiva comparada e com foco na difusão de políticas públicas. A gente tinha chamado também, infelizmente, o Osmani Porto, não sei se vocês conhecem, também tem um trabalho importante na parte com o livro Embaixadores da Participação. A gente tinha convidado, infelizmente, ele não pôde estar aqui na mesa. Mas a ideia era dar um pouco, então, essa perspectiva da difusão e das várias formas como vai ocorrendo ao longo do globo. E, no caso, eu ia trazer um pouco para o Brasil para entender um pouco como é que a gente tem esse ciclo, o lugar que começa o orçamento participativo, por que a gente teve uma queda ao longo dos anos e hoje a gente tem, talvez, uma possibilidade de retomada ou não. Então, vou trazer um pouquinho do... Eu tinha preparado a apresentação em inglês, mas, então, um pouco para a gente entender. Essa daqui é uma foto que eu gosto de trazer do orçamento participativo em Porto Alegre, 1990. A gente vai lembrar que, em 1989, não se chamava orçamento participativo, eram os conselhos populares de orçamento. Ao longo da década de 80, o PT teve muitas experiências, os conselhos populares de orçamento, e surge, em 1990, a ideia do orçamento participativo. Aqui é uma assembleia, não dá para ver, mas o Raupont, tem alguns contatos. Aqui é uma foto já do orçamento participativo digital no Rio Grande do Sul, na mesma cidade que originou, só que, já com a lógica de participação digital, quando foi feita, no governo Tarso Genro, em que você tinha o sistema estadual de participação, e você tinha um processo interconectado do orçamento participativo e a consulta popular e vários detalhes que eu não vou entrar aqui também da dinâmica interna do Estado. Então, é para mostrar um pouco do que mudou ao longo do tempo. E aqui a gente tem o arco, esses dados são baseados no levantamento do Paulo Espada, que ele fez detalhes, ele utiliza, para considerar o que é orçamento participativo, os cinco critérios que o Ives Sintomer usa. Então, a gente vai observar que você tem um ápice em 2004 e, a partir daí, você tem uma queda gradual do orçamento participativo. Então, entender, mas por que isso aconteceu? Por que no país que originou, enquanto a partir de 2004 é quando isso começa a se expandir para o mundo, ou seja, você tem uma difusão global, mas o lugar que deu a origem caiu? O que aconteceu? Aí tem várias hipóteses. Aqui também é um detalhamento por partido político. Então, vermelho é o PT, amarelo são outros partidos de esquerda, verde é o centro e azul é a direita. Então, na verdade, a gente tem uma queda para todos os grupos, independente do perfil ideológico, mas é bastante acentuada no PT. Aqui também um pouco uma distribuição geográfica de como é que foi. Aqui, esse só pega até 2008, que eu não tinha os dados para plotar quando eu fiz o gráfico, mas a gente percebe aí uma, para quem conhece um pouco da distribuição populacional brasileira, tem uma concentração nas áreas, mas com maior população também. Então, por que o PT, como o PT, para entender por que caiu, primeiro, como se expandiu? A gente sabe que está associado, a expansão está associada, primeiro, ao papel promotor, indutor do Partido dos Trabalhadores, a continuidade de governo, então, existe uma tendência nos orçamentos participativos a uma descontinuidade, então, ganhou, implementa, perdeu, cai. Se o governo continua, você tem uma tendência à continuidade também do projeto, e daí isso permite uma continuidade de mais longo prazo. A relação com o legislativo também é chave, cada orçamento participativo estabeleceu relações diferentes com algumas com maior tensão com o seu legislativo locais, outras de colaboração, isso também tem um impacto. A disponibilidade de recursos é central, quanto mais significativos os recursos disponíveis, mais isso gera interesse da população em discutir, e, se você tem pouco recurso, as pessoas também percebem que aquilo também não vai levar a decisões efetivas e se desinteressam, então, a gente tem essa questão. E a proximidade geográfica que tem a ver com, normalmente, quando você discute difusão de políticas públicas, normalmente, boas práticas tendem a ser copiadas por municípios vizinhos. Então, esses são os fatores por que houve a difusão. E por que houve o declínio? Muita gente disse que é porque o PT parou de promover o orçamento participativo. Simples e pronto. Eu falo, bom, gente, ok, mas por que o PT parou se foi uma coisa bem sucedida? Deve ter alguma razão. Então, porque coincide justamente com a chegada do PT no governo federal, aquela queda. Então, você tem aí a eleição municipal de 2000 a 2004 como ápice e o PT chega ao governo federal em 2003. E, a partir daí, o próprio partido parou de falar no tema, no governo federal. E daí, isso é apontado como uma restrição, mas acho que isso tem algumas implicações. eu fui investigar qual é o papel dos fatores econômicos também nisso. Porque, se fosse uma boa prática, uma prática de sucesso, a tendência é que o partido tivesse continuado a promover. Então, aqui, quando a gente vai examinar, tem alguns casos um pouco anedóticos, que é assim, exemplos. Então, casos de... Eu vou olhar tanto para Recife, Belo Horizonte, que são dois casos muito famosos, em que a gente tem a continuidade da implementação do orçamento participativo por muitas gestões de diferentes partidos políticos, alternando a IPT, PSB, principalmente, mas a gente tem outros partidos no meio. E o que a gente percebe é que, quando você vai olhar assim, no longo prazo, tanto Recife quanto Belo Horizonte têm casos de um acúmulo de obras inacabadas e de dificuldades constantes de entregas nos resultados do orçamento participativo. Então, o que você percebe, aqui é um exemplo de notícia que você falou, depois de 14 anos, das 1.045 obras prioritárias, só 180 tinham projeto executivo. Ou seja, a população foi decidindo obras prioritárias ao longo do tempo, aquelas demandas foram sendo elencadas, mas, como a metodologia também não era de discutir diretamente o orçamento disponível, mas era de estabelecer prioridade de obras, o que acontece é um acúmulo de obras não realizadas. e isso não gera frustração imediata, mas, ao longo de uma década de implementação, isso gera a sensação de inefetividade do orçamento participativo. A mesma realidade a gente vê também, um pouco menos aguda em Belo Horizonte, mas também a ideia de que você tem um conjunto grande de obras que não foram realizadas ou não foram ao longo do tempo. E daí, foi a partir desses casos que a gente fala, olha, esses são casos conhecidos como casos bem-sucedidos, J.P., e a gente não está olhando para o que aconteceu no longo prazo. Vamos fazer, então, eu fiz junto com o Murilo Junqueira uma análise quantitativa para ver o papel dos limites fiscais. Então, a ideia seria que, além do PT não estar promovendo, a gente tem um conjunto de constrangimentos fiscais e administrativos, ou seja, gradualmente, a gente passa a ter menos recursos disponíveis nas prefeituras do Brasil. Por quê? Nos anos 2000, aquela data de 2004, além de ela marcar a coincidência com o ascenso do PT no governo federal, ela também vai marcar o momento da aprovação da lei de responsabilidade fiscal e de uma mudança radical na relação do governo federal e dos municípios com o orçamento e com a distribuição. Então, a gente não é uma crítica à lei de responsabilidade fiscal, ela é importante, ela gera limites importantes, mas nos anos 90 os municípios faziam obras se autoendividando e esse mecanismo do autoendividamento ele tem, ele é uma bomba relógio, então ele precisava ser limitado, mas ele também gera, você não teve um mecanismo no local para contrapor. Então, eu vou resumir aqui, porque eu já estou na reta final, mas o argumento principal, quando a gente vai testar, só para explicar o que é isso, isso é um gráfico que mostra, quando a gente roda, eu não vou mostrar, tem um modelo matemático que a gente colocou várias variáveis políticas, variáveis econômicas e tal, para testar qual que gerava mais efeito. E o que a gente percebeu é que quanto maior o orçamento por pessoa, ele, quando é reto, significa que não tem efeito. E quando é inclinado para cima, é um efeito positivo, inclinado para baixo, um efeito negativo. Então, o amarelo está mostrando que o aumento do, ter ou não maior disponibilidade orçamentária no global é irrelevante para adotar o OP, mas ela é muito relevante para a continuidade do OP. Desculpa, espera aí, é um pouco complicado esse gráfico. É o seguinte, espera aí, deixa eu voltar. Aqui é assim, a adoção do OP, por per capita, ela não tem impacto, a disponibilidade de total. Mas, quando eu vou olhar o pedaço específico de investimento, ou seja, a taxa de investimento, que é justamente o lugar de onde... E era esse ponto que muitos estudos pegavam e falavam assim, ah, mas eu testo o orçamento e não dá efeito nenhum, não dá efeito nenhum. Aí a gente falou, não, mas não é todo o orçamento, porque todo o orçamento tem pagamento de servidor público, tem uma série de coisas. a gente precisa olhar a parte que é discricionária, que a prefeitura tem capacidade de decidir, que normalmente é a taxa de investimento, que é onde vão as obras. Aí, quando a gente separa só esse pedaço, você vai ver que ela tem um efeito positivo importante, ou seja, quanto maior orçamento disponível, taxa de investimento disponível, maior a probabilidade de adotar o orçamento participativo no longo prazo. mas ao mesmo, então, só para sintetizar o argumento, a ideia é o seguinte, é que a gente, ai, meu Deus do céu, esse negócio aqui está um pouco complexo. Então, para sintetizar o argumento, os nossos achados são o seguinte, quando a gente, eu mostrei só um dos gráficos, nesse modelo matemático todo, o que a gente encontrou foi, o que mais explica a adoção do orçamento participativo pela primeira vez é você ter o PT, majoritariamente, esse papel dele promotor, que é o que todos os estudos já sabiam, você ter uma população maior, ou seja, a gente sabe que o orçamento participativo já se concentra em grandes municípios, e você ter esse orçamento alto, faz com que as pessoas queiram adotar, mas, para continuar, isso não é relevante, para continuar, o relevante é ter uma maior taxa de investimento e a continuidade política em si. Então, quando, então, olhando esses dados e pensando, a gente vai pensar, então, qual foi a explicação com esses dados e tal, o que acontece? Olha, a nossa, a gente acredita que, quanto, você tem, sim, processos aí de constrangimentos fiscais, administrativos, que foram enrijecidos ao longo dos anos 2000 e que foram sendo silenciosos, graduais, que a gente não vai percebendo, você não tem um momento de balanço, de dizer que isso não deu certo, é uma coisa que é gradual, isso gradualmente vai gerando uma sensação de inefetividade para os cidadãos, e isso faz com que também os governos vão percebendo e não adotem no próximo, isso não gera retornos eleitorais, que é uma, para quem é da ciência política, isso é um fator importante para explicar por que o político decide ou não tomar, e daí, aos poucos, sem um balanço mais geral, não é que, por exemplo, o governo federal avaliou tudo isso, mas eles estavam se percebendo, pô, a gente não está funcionando mais, vamos investir mais em outras coisas, e o PT no governo federal vai investir em conferências, conselhos, outras coisas que estavam funcionando, e, assim, não é que a gente parou de promover o OP, onde está funcionando, continua, e onde não está, também parou de ser aquela estrela da participação, isso levou a um abandono gradual, ou seja, não é uma coisa que imediatamente cai, mas é uma coisa que, aos poucos, ela vai tendo esse desgaste. Então, o que é importante, por que é importante a gente estudar? A gente, normalmente, não estuda muito o abandono de políticas, muitas vezes, quando as políticas não são bem sucedidas, a gente simplesmente, os governos simplesmente vão parando de adotar e vão sempre caminhando e olhando para os best practices, para os melhores exemplos e tal, mas olhar para por que não funcionou, é importante, bom, primeiro, para quem é comprometido com o tema da democracia participativa, e a gente quer que isso funcione, então, por que não funcionou? Por que funcionava e parou de funcionar? Então, entender por que é importante para a gente pensar em como adotar. Ficou claro que você precisa, sim, de um promotor político ativo, acho que o Brian traz isso muito forte, que você tem diferentes perfis de promotores, indutores do orçamento participativo ao redor do mundo, no Brasil, a gente tem os partidos políticos de esquerda como chave, isso é importante, mas a gente poderia ter organizações da sociedade civil, como é o papel do People Powered, você tem atores internacionais, como é o Banco Mundial, promovendo, então, você tem um ator político, é importante você ter um percentual razoável, então, fazer o orçamento participativo sem ter orçamento é uma chave para não ser bem sucedido, porque as pessoas vão se frustrar, você precisa ter dinheiro para poder ter decisão em cima disso, então, pensar qual é a fonte de recursos é muito chave para fazer um orçamento participativo efetivo e também pensar no processo da entrega, então, um dos limites é isso, as eleições são de quatro em quatro anos e, muitas vezes, uma coisa é você pavimentar uma rua, outra coisa é você fazer uma obra que exige desapropriação, criação, isso leva anos, às vezes décadas, então, isso também não é percebido no ciclo, então, como é que a gente também cria esse lastro de efetividade, então, essas são, digamos, as principais lições aprendidas para a gente pensar em como fazer isso funcionar. E daí, o meu tempo já acabou, mas, como eu estou, digamos, também nessa nova posição, então, eu apresentei um trabalho como pesquisadora, mas agora estou dentro do governo federal e a gente sabe que está colocado, hoje foi discutido ao longo o orçamento participativo, voltou, então, ao tema, a partir da fala do Lula, do presidente Lula durante a campanha, a promessa de realizar um orçamento participativo nacional. E ele colocou isso na campanha muito em oposição ao orçamento secreto. Então, hoje a gente, dentro da secretaria, está elaborando, pensando em formas, possibilidades, e um dos desafios é justamente isso, a gente tem hoje um volume significativo do recurso que foi estabelecido e controlado pelo legislativo, como é que você faz com que esse recurso esteja disponível para ser discutido de forma transparente na população. Acho que esse é um desafio que está colocado hoje para o governo federal e que acho que toda essa comunidade, essa rede, pode ajudar a gente a pensar soluções possíveis para, de fato, ter um espaço em que a gente possa promover um orçamento participativo nacional que tenha efetividade, que chegue na ponta e que tenha recursos reais para a população discutir. É isso, gente. Obrigada. Bom, obrigado, Carla. Eu acho que eu não vou demorar muito, mas são três apresentações muito interessantes. E, a partir das reflexões, das apresentações, eu só vou falar três pontos que eu acho que são chave, tentando conectar as três coisas. A primeira questão é um pouco o que o Brian falou, o Nelson também falou, essas tentativas de fazer atlas e de tentar analisar a difusão ao redor do mundo do orçamento participativo. A gente ainda tem muita pouca informação sobre isso, mas uma informação eu acho que já é bastante coerente. Ou seja, para que o orçamento participativo atravessasse ao redor do mundo, ou seja, se tivesse essa difusão, ele perdeu a sua intensidade democrática que você tinha em Porto Alegre. Então, é óbvio que o Nelson, uma vez, eu escutei ele falando uma metáfora muito interessante do carro vazio, que o orçamento participativo era um carro cheio de malas, e cada vez que ele passava para um outro país, ele deixava uma mala, quer dizer, um elemento de democratização. Então, ele se torna mais maleável, também porque é necessário que contextos são muito diferentes para adotar uma ferramenta, ou seja, como é que uma coisa é adotada na China, na África, no Brasil, se contextos são muito diferentes. Então, você precisa ter um processo maleável, e para isso, você tira grande parte do seu conteúdo sociopolítico, deixando apenas a metodologia, ou alguns princípios metodológicos, que é isso o que passa no orçamento participativo. Então, é um dado, é um fato, e é assim. A grande questão é, funciona mesmo assim? Ou seja, se um orçamento participativo sem os princípios originários ali de Porto Alegre, mais vazios do ponto de vista democrático, mas que ainda gerem algum resultado, se isso funciona, então é bom. Se isso não funciona, porque está desvirtuando muito o processo original, enfim, é uma decisão política que se faz, mas é um dado, eu acho que é talvez o dado nesses estudos, que ainda estão caminhando, tentando ver ainda, buscando formas de comparação, mas o dado maior é esse, na medida em que você torna o orçamento participativo uma coisa global, você perde um pouco o seu caráter inicial, democratizante, e passa a uma metodologia de participação. Eu achei interessante, conectando com o que a Luísa falou e do People Powered, é que eles começaram com o orçamento participativo, mas hoje eles já trabalham com várias ferramentas de participação, ou seja, o que é? O orçamento participativo, ele deixou de ser o grande processo, como era inicialmente, para ser apenas uma metodologia entre várias, e é isso o que está acontecendo. E quando a gente olha no caso da Carla, é um pouco isso, porque o orçamento participativo surgiu no Brasil, ali nos anos 90, naquele início, naquele boom da participação. Mas, ao longo do tempo, o próprio Brasil, ele também direcionou a sua gana participativa para outras formas de participação. Então, conselhos, conferências, tomaram até nesse período de queda do orçamento participativo, ela mostra uma queda a partir de 2004, e se você for olhar os conselhos nacionais e as conferências nacionais, é exatamente naquele momento que começa o boom desses instrumentos no Brasil. Então, houve mais um redirecionamento, um redirecionamento. E aí eu vou falar, acho que o último elemento, que é a questão, para explicar a continuidade, que é a questão da institucionalização. Isso foi falado também ali na mesa anterior da rede de orçamentos participativos, como que é importante, não estou dizendo que é mais ou menos eficiente, mas é importante para que a lei, institucionalizar por meio de lei, se não garante, ele pelo menos facilita muito a continuidade ao longo do tempo. Porque garante, em alguns casos, em outros casos que a lei não é suficiente, o que você tem? Você tem pessoas que usam da lei, que pressionam o governo a partir daquela lei para fazer aquele processo continuar. E quando a gente olha o Brasil, por exemplo, a gente vê que conselhos nacionais e conferências nacionais que tomaram durante um período ali, o espaço do orçamento participativo no Brasil, eles são bem mais institucionalizados do que os próprios orçamentos participativos. Então, eles estão ali já com essa institucionalização. E o que você tem que pensar é, está na hora ou não de se institucionalizar no Brasil e fora do Brasil os orçamentos participativos? E, lógico, que com a institucionalização você tem engessamentos metodológicos, você tem questões que vão levar ou manter o orçamento participativo naquele nível ali de um pouco mais, menos intenso democraticamente. Mas será que esse é um preço a se pagar para a continuidade dos OPs? Ou será que a gente sempre vai ter esse processo de nascimento e morte de orçamentos participativos? E é muito interessante. O encontro da rede era isso, a rede fica mais ativa, ela fica menos ativa, porque ela também reflete o nascimento e morte de orçamentos participativos. Então, é isso. São só dois comentários. agradeço muito aos palestrantes, as palestras interessantes. E, enfim, não sei se ainda há tempo de fazer perguntas, mas agradeço também ao público por estar conosco até essa hora. Obrigado. Tem tempo para perguntas? Boa tarde. Meu nome é Henrique, eu sou pesquisador na UFMG sobre orçamento participativo de Belo Horizonte. E queria dizer que foi uma satisfação enorme assistir as apresentações de vocês, especialmente a da Carla, porque estou escrevendo minha dissertação agora sobre a OP de BH e estou usando esse mesmo artigo que você apresentou como referência lá. inclusive estamos utilizando, Luciano, lá na pesquisa e Tarso, e Neyaro, na pesquisa nacional sobre os OPs, partindo desse argumento que você traz, Carla, sobre a lei de responsabilidade fiscal e os constrangimentos orçamentários. Estamos fazendo alguns levantamentos desses dados para as cidades onde o Observatório das Metrópolis tem núcleo. E lá para Belo Horizonte, só uma breve observação, tem sido interessante observar isso, porque, primeiro, o fato de que os dados pré-lei de responsabilidade fiscal são muito difíceis de comparar. A gente encontrou dados de investimento na cidade de Belo Horizonte que eram inferiores aos valores do OP para aquele mesmo ano. Então, claramente, tinha uma categorização dos dados ali que não estava batendo tanto. A dificuldade de comparar a década de 90 com a década de 2000. Mas, uma impressão que a gente está tendo também é que em Belo Horizonte, na realidade, o auge dos investimentos foi por volta de 2007, 2008. e muito provavelmente pelo fato de que BH foi uma cidade que recebeu muito investimento também do governo federal, com o PAC, com o Minha Casa Minha Vida, com o programa Vila Viva. E isso teve uma certa sobreposição também com o orçamento participativo. Então, o OP, na realidade, em Belo Horizonte, ele teve um valor tanto aprovado como executado com o seu auge ali mais ou menos nos anos de 2006 a 2008. E que, na realidade, a partir de 2009, quando entra o Márcio Lacerda, a execução, os valores aprovados seguem muito altos, mas os valores executados caem muito, o tempo de execução das obras cai muito também. Então, eu fiquei um pouco com essa pulga atrás da orelha. Eu queria só ver um pouco das suas impressões a respeito de como comparar esses valores, como vocês trabalharam isso e talvez pensar um pouco o que a gente pode tirar a partir dessa interação também dos OPs com esses financiamentos que vieram do governo Lula na época, do PAC e tudo mais. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todos os palestrantes, todas também. Eu acho que é preciso encontrar uma clave, uma chave para avaliar processos que não são não exitosos, que são mais fáceis, que empatam, mas também não ruins, que são muitos, que ficam no meio. Às vezes, a fotografia é aplastada, ou que não funciona, que não levou um impacto muito claro, fica tudo ruim, mas é preciso recuperar esses processos. acho que a necessidade é possível enfocando um pouco mais na experiência dos participantes e analisar o que eles desenvolveram e também o impacto que pode levar a um processo que não funcionou como processo, mas que pode ter funcionado nas pessoas para logo participar em outros canais, na manifestação, na representação. Eu acho que é muito preciso recuperar esse tipo de processo para não ficar tudo o que não é exitoso é ruim. Obrigado. Bom, eu acho que a partir dessas perguntas acho que vale a pena passar uma rápida rodada para os três participantes reagirem a isso e também dar as suas mensagens finais. Vamos começar pela ordem, Braia. Bom, eu vou falar rapidinho. O ano passado eu publiquei um livro com o Ben Goldfrey que se chama The Arc of a Participatory Institution The Creation, Spread and Decline of Participatory Budgeting no Brasil. E esse livro pegou muitos argumentos parecidos ao que o Carlos falou e eu acho que a apresentação dela foi muito interessante, mas eu acho que esses processos processos ao longo do tempo que uma coisa chave é que de um momento que o orçamento participativo não estava ajudando os governos a ganhar os votos e no fundo os partidos políticos estão no poder por causa do voto da democracia representativa. Então essa é uma coisa que a gente tem que colocar no meio no meio da nossa conversa sobre a democracia representativa. A segunda coisa que eu quero falar um pouco sobre a terceira ponto de Igor, três anos atrás publicamos um outro livro com o Mike Touchstone e a Natasha Siguillama que se chama Democracy at Work Pathways to Wellbeing in Brazil. E nesse livro a gente fez um argumento de três caminhos, três pathways para melhorar o bem-estar no Brasil. Foi o caminho de participação através dos conselhos a segunda foi o investimento do governo federal em programas sociais tipo a Bolsa Família e a terceira foi o investimento na capacidade satual municipal. E esses três caminhos democráticos, mas na forma democrática, essas três formas que uma coisa interessante é que os conselhos que foram institucionalizados tinham poder muito forte no melhoramento das políticas públicas nos municípios. ou seja, o fato de ter os conselhos institucionalizados tinha um impacto importante. E isso tem muito a ver com o que Stephanie McNulty está achando em Peru. Por muitos anos, Stephanie achava que os programas em Peru não estavam dando certo, mas quando você faz uma comparação entre os municípios que fazem mais coisas em Peru com o orçamento precipitivo, os municípios que fazem o mínimo, os que fazem um pouco mais, têm resultados muito interessantes e muito mais positivos. Ou seja, um erro, provavelmente, dos processos de participação de orçamentos participativas no Brasil e outros países, que os processos não foram institucionalizados. Porque, em momentos, tipo o governo Temer, o governo Bolsonaro, parecidos no Brasil, em Peru, você teve uma oportunidade de continuar a participação além do fato que o governo federal não quis apoiar a política participativa, a política local mais interessante. essa provavelmente foi uma erva política nos anos 90, mas podemos ver através dos concelhos a presença dos concelhos, especialmente os concelhos que foram criados tipo de mulher, de ambiente, em outras áreas que ainda existiam, mas que não foram emendados pelo governo federal brasileiro, tem um impacto positivo no bem-estar brasileiro. Obrigado. Só fazendo um comentário sobre a sua provocação, acho que a participação, quando a gente olha para a efetividade da participação, a gente pode olhar ela por diferentes ângulos. E aí, algumas das coisas que a gente debate também sobre a participação é não só o resultado em termos da política pública implementada ou do vínculo entre o que foi, o que veio de contribuição com o que de fato aconteceu, mas ter o próprio exercício da participação, qual é o efeito que ele tem no cidadão que participa. E aí, é um efeito em se sentir parte, em se sentir ouvido, um efeito democratizante, enfim. E aí, isso é uma coisa que acho que menos gente olha, talvez, na academia, agora colocando chapéu de academia, não é tão fácil de olhar, assim, tem muita gente que faz, tipo, questionário antes e depois, para pegar o que aconteceu na participação, mas é mais difícil de medir qual é o impacto que isso tem. Mas aí, uma coisa importante que na People Powered a gente sempre fala é da devolutiva. A devolutiva, porque daí você pelo menos reconhece o exercício da participação. A pessoa sai, talvez ela não vai sair com um resultado positivo do que ela queria, mas ela saiu com um reconhecimento da importância de fazer aquilo. E aí, entra um outro desafio que acho que outras mesas também falaram disso, é uma coisa que a gente discute bastante, é como que a gente vai fazer participação com população marginalizada. Porque, se tem o efeito da participação em fazer aquele cidadão se sentir parte, se às vezes aquele cidadão está privado de acesso a muitos serviços públicos, na participação não vai dar conta de recuperar essa necessidade de governo que ele tem. Então, há um território também a se pensar em como fazer. Bom, começando pela pergunta do Marco, é isso, sempre é difícil estudar alguma coisa que não foi, talvez, entender por que não funcionou tanto, mas acho que o foco não é ficar assim, ah, não funcionou, o foco é, aqui funcionou bem, aqui não funcionou, o que tem de diferente, como é que a gente pode acertar e fazer melhor? Acho que o objetivo é como que a gente pode sempre estar melhorando, fazer melhor e ir aperfeiçoando, manter, a ideia é que a gente possa ter um resultado final positivo, que a gente possa aprender com as lições do que não deu certo. Então, o objetivo é muito mais isso, tentar entender esse conjunto. Em específico, desculpa, para o Henrique, então, a gente usou dados do FIMBRA, faz algum tempo que a gente mexeu e quem fez a parte mais quantitativa foi o Murilo, eu posso te colocar em contato com ele, mas a gente usa dados do FIMBRA, que é do Tesouro Nacional, e eles são mais precisos a partir de 96, tanto que acho que a gente não usa pré, na década de 80, a gente não vai olhar e nem tinha dados, também, muito, bom, e também, digamos, os casos existentes na década de 80 tem um N muito pequeno, também não servem para análise mais quantitativa, então, a gente vai olhar a partir de 96, período também 89, 92, não é muito interessante, então, talvez ajude a resolver. E acho que você traz um dado superinteressante, que é, não só o governo federal, nesse momento, não vai estar promovendo, quanto ele, algumas ações de indução do governo federal em relação aos municípios, eles vão contra uma lógica participativa. quando a gente, acho assim, a gente tem uma série de políticas públicas no governo federal que foram institucionalizadas numa lógica de que o governo federal estabelece as diretrizes na área da saúde, educação, assistência social, e você tem uma lógica de execução dos municípios, que seguem essas diretrizes e você transfere recursos para os municípios executarem. Isso acontece também, começou a ser replicado na lógica de obras também. na lógica das políticas sociais, você tem algum espaço no âmbito dos governos locais para ter alguma autonomia, para decidir diretrizes, formas de implementação, por mais que vocês tenham as diretrizes federais já meio carimbadas e pouca margem para utilizar os recursos em outro lugar. Então, o município tem pouca discricionariedade. Isso é uma lógica que vem da lógica da desconfiança, digamos, é uma lógica de tentar dar diretrizes mais claras e evitar corrupção no nível local, por exemplo. Na lógica de obras, a indução também tem sido essa. O PAC tem esse modelo em que ele direciona quais são os investimentos principais e você lança para os municípios editais muito fechados em que as pessoas podem escolher entre três modelos de casa, três modelos de equipamento público, mais ou menos, e você não tem nenhum tipo de previsão de participação social. Isso era uma coisa que a gente até está discutindo. o governo acabou de lançar o PAC que também não tem participação social e para a gente seria, o que a gente tem discutido na secretaria seria, poxa, esse seria o momento de a gente criar mecanismos para ter algum tipo de participação, colocar alguma coisa. Isso também é uma disputa colocada, os governos são heterogêneos, têm posições diferentes e tal. Então, com certeza, o que aconteceu no caso de Belo Horizonte é você ter uma indução federal com muito recurso vindo direto do PAC, que não permitia nenhum tipo, isso não era um recurso que poderia ser vinculado ao orçamento participativo, ele já tinha uma forma de execução específica que disputa com o orçamento pequeno que o município tinha para dispor para o orçamento participativo. Então, as obras do PAC começam a ficar muito mais visíveis, muito mais interessantes e a população vai perceber, olha, os recursos estão vindo do PAC, não estão vindo do OP. Então, acho que acaba reforçando esse argumento de que o município, propriamente, o que ele podia dispor era pequeno para o OP, porque ele não podia somar esses recursos do PAC para serem discutidos. E você tem aí uma disputa. Isso acontece também com outros casos, por exemplo, as Fortalezas, já ouvi assim, você tem Habitar Brasil BID, então, grandes financiamentos vindos do BID ou do Banco Mundial, que vêm também, às vezes, não podem ser incorporados na lógica do orçamento participativo, ele já vem com uma pactuação com o ente internacional em que ele já tem uma execução definida. Então, isso você não pode colocar no cálculo de orçamento discricionário, porque não podia ser usado no OP. E daí, as grandes obras de infraestrutura passam a depender desses outros tipos de recursos que não estão no orçamento do município, mas eles vêm de fora. Então, é isso. Bom, mais uma vez, obrigado, Brian, Luísa, Carla, obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco. Bom almoço a todo mundo. É isso, gente. Muito obrigada. 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 Obrigada.